Bora, bora, bora! É isso, é isso, boa malta! Bravo, 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 bravo! Boa, 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 boa! Fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí! Fica aí! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Vai, David! Boa, 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 boa! É isso! Isso, isso, isso! Passa a bola, circula a bola! Solta! Vai! Apoia! Vai! Vai! É isso! É isso! É isso, David! Vai! Vai! É isso! É isso! Vai! Vai, vai! Vai, David! É isso! É isso! Simões, gola! Simões! Boa, Devite! Vai, Liss! É isso! É isso! Boa, Devite! 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 Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL